Fala aqui galera, mais um vídeo aqui do canal GeekCraftBR, aqui galera eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Minecraft Box Edition versão 15.2 galera, acho que é 2 Agora bora logo pro vídeo, é... vamos lá, hoje aqui eu tô trazendo pra vocês a dimensão do Herobrine galera, Herobrine galera, é muito... epa, olha galera É muito top galera, essa dimensão, nossa galera, ó, vira meu Galera, é... o mapa da dimensão vai ter pra download na descrição do vídeo, só você chegar lá, pá, dê um clique e baixou galera Então bora logo pro vídeo, é... se você já tá gostando do vídeo galera, deixa o seu like, se inscreve no canal aí galera, se é novo Vamos bater o recorde de likes aqui galera, 20 likes aí pra... 20 likes aí galera, 20 likes, 20 Por ser 20, não consegui né galera, e se for mais ainda galera, eu agradeço muito Então bora lá então galera, dificuldade máxima, ok, e é desafio... é... é dificuldade máxima Galera, eu vou deixar aqui na dificuldade desligada galera, porque eu fui tentar gravar com a dificuldade no máximo Umas 3 vezes, galera, eu não consegui velho, eu não consegui, é muita aranha venosa, são 100 aranhas né, deixa eu ver aqui Cuidado com as 100 aranhas venenosas Galera, dimensão do Herobrine, criado por Eric BR, espero que gostem, tchau Galera, passa lá no canal do Eric BR, os créditos vai pra ele pra ter criado o mapa Então bora logo pro vídeo galera, bora logo pra dimensão do Herobrine galera Herobrine Então quando você entrar, pelo menos o meu fica bugado assim mesmo galera Meu Deus Então bora lá galera, você vai andar aqui, siga, então bora siga então, você tá mandando, eu te respeito Siga Sai o WhatsApp Esse é o máximo, você pode atirar Então bora lá então né galera, vamos mostrar que a gente é, opa, vamos mostrar que nós é bichão Vamos Opa, ué, eu acertei Nada Meu Deus, nada Eita galera Matamos o Herobrine galera Caramba, velho Nossa, tinha alguma coisa lá dentro, deu até XP Galera, que insano Nossa, ô, merece like galera, merece, merece Merece que eu não conseguia chegar nessa parte aqui nenhuma vez galera Porque eu tentei entrar aqui e não consegui porque eu morri um bocado de vezes Então galera, esse foi o vídeo de comentar na dimensão do Herobrine Espero que tenham gostado Se inscreve no canal pra ajudar aí galera Meta de dois mil inscritos aí galera, por favor Deixa o seu like E fui até o próximo vídeo galera Não se esquece de conferir lá os episódios da série Vilarejo Fui e até o próximo vídeo Fui